Ela encaixa com esse grau do beat, ela encaixa com o cavalo Fala galera! Estamos aqui mais uma vez, gravamos a coreografia da música Encaixa do MC Kevin Afasta tudo aí, ó Vem dançar com a gente! É Kevinho, Léo Santana, Léo Santana e Kevinho Você acredita, Kevinho? Essa é hit, fio! Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Ela encaixa com esse grau do beat, ela encaixa Com o cavalo que o pandeiro, ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa Ela encaixa Com esse grave do beat, ela encaixa Com o cavalo que o pandeiro, ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Ela encaixa com esse grau do beat, ela encaixa Com o cavalo que o pandeiro, ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa Com esse grau do beat, ela encaixa Com o cavalo que o pandeiro, ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa Com o Kevinho, essa mira encaixa Com o Léo Santana, essa mira encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa Isso é hit make, você acredita que é vinho? Perfeitamente é encaixar Kevinho, top de linha, compadre Eu também acho, fio Mais uma coreografia pra você